vamos ver se a gente pega o comandinho da polícia vamos ver será que eu consigo chegar lá olha o trânsito que está se formando ali debaixo do rodanel mas está certo mesmo o policiamento tem que ser bem presente concordo não é líquido de ser parado pela polícia tem que fazer sobre isso em toda sociedade vamos lá o comandinho tem que pegar os carros mesmo que estão com habilitação só a favor disso dá uma subidinha a mais aqui nem estou mais enxergando o meu drone cadê você Spark acho que eu vou voltar para cá go home go home